Segue Teu caminho é longo, cheio de incerteza Tudo é só pobreza, tudo é só tristeza Tudo é terra morta, onde a terra é boa O Senhor é dono, não deixa passar Para no final da tarde, teu pai já cansado Caiu meu destino, rezo uma oração Para criar coragem e voltar um dia Para poder lutar pelo que é seu Mas o dia vai chegar E o mundo vai saber Só se vive sem se dar Quem trabalha é que tem O direito de viver Por a terra é de ninguém E o mundo vai chegar Mas o dia vai chegar E o mundo vai saber Só se vive sem se dar Quem trabalha é que tem O direito de viver Pois a terra é de ninguém Da, que é o mundo vai chegar Da, que é o mundo vai chegar Da, que é o mundo vai chegar Quatro paredes, um teto, uma rede pra embalar Um violão pra fazer festa, um alguém pra gente amar O homem também tem direito de sonhar, mas o homem também tem direito de sonhar Gaiola de pendurada, amargura da presa, sem liberdade ave canta de tristeza Alma prisioneira não tem prazer pra cantar, alma prisioneira não tem prazer pra cantar Munho de vento sem garagem, o trigo não mói, se não existir a flor a velha não produz Se não existir o barro João não constrói, redenção de sofrimento é o sinal da cruz Redenção de sofrimento é o sinal da cruz Munho de vento sem garagem, o trigo não mói, se não existir a flor a velha não produz Se não existir o barro João não constrói, redenção de sofrimento é o sinal da cruz Mas redenção de sofrimento é o sinal da cruz Mas redenção de sofrimento é o sinal da cruz De redenção de sofrimento é o sinal da cruz De redenção de sofrimento é o sinal da cruz De redenção de sofrimento é o sinal da cruz De redenção de sofrimento é o sinal da cruz Dizem que o samba já mudou, salva-nava-da-pi-baia Em bosta nova se virou Bobagens ditas por alguém, pois o samba sendo bom Todo samba bosta tem Meu sambinho é bom, sem precisar pimpom 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 Sambô, sambô, não descansou Ficou zangado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim, gostar de samba muito mais do que de mim Sambô, sambô, não descansou Ficou zangado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim, gostar de samba muito mais do que de mim Quando ouviu bater um tamborim Não quis mais saber de tcha-tcha-tcha Para o raligalho ele diz não Pois se gosta mesmo é de samba Mas o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Mas o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole Quem não gosta de samba, sou sujeito não é Ai, é ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba eu me criei E do danado do samba nunca me separei Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Vai Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Vai Mas não sei, me cansei do calypso ou cha-cha-cha Só danço, só vai, só vai, 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 vai Só danço, só vai, 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 vai Noite, tão azul, estrelas a brilhar Vento, no ar floreto, põe canção no ar Noite, tão azul, estrelas a brilhar Vento, no ar floreto, põe canção no ar Sinto nesta noite uma saudade do meu bem Vai, linda a pação, dizer a ele Que sem ele nada sou Não sou ninguém Ninguém Noite, tão azul, estrelas a brilhar Vento, no ar floreto, põe canção no ar Noite, tão azul, estrelas a brilhar Vento, no ar floreto, põe canção no ar Sinto nesta noite uma saudade do meu bem Vai, linda a pação, dizer a ele Que sem ele nada sou Que sem ele nada sou Não sou ninguém Ninguém Vento, no ar floreto, põe canção no ar Noite, tão azul, estrelas a brilhar Vento, no ar floreto, põe canção no ar Dento, no ar floreto, põe canção no ar Dento, no ar floreto, põe canção no ar Vento no árvore do bom em canção No ar